Joga na Flamengo, aê! Tchau, tchau, tchau! Yeah! Do seu beijo eu me lembro Quantas noites e dias Mil fantasias e nós No tapete, tantos sonhos Mil loucuras e amor E a música solta no ar Nossas brigas, as mentiras E por dentro o desejo Atendo no fundo da nossa paixão Entre flores e espinhos Só carinhos ficaram Dentro do meu coração Solta a voz aí, vem! Eu ainda gosto de você É impossível te esquecer Ninguém tomou o seu lugar Deu uma bondade de você Uma saudade sem querer Desejo louco de te amar Nossas brigas, as mentiras E por dentro o desejo Atendo no fundo da nossa paixão Entre flores e espinhos Entre flores e espinhos Tendo no fundo da nossa paixão Eu ainda gosto de você Uma saudade sem querer Uma vontade de você Uma saudade sem querer Desejo louco de te amar Desejo louco de te amar É impossível te amar Ficamosく numa cidade